Depois de sete anos como triatleta profissional, é que eu fui perceber que é a rotina que me mantém vivo. E esse é o verdadeiro desafio, e foi o verdadeiro desafio para eu chegar até aqui. Na verdade, é o conjunto de pequenos desafios que torna essa caminhada mais difícil. Acordar de manhã cedo, bem disposto para treinar, não é o problema. Fazer as melhores escolhas na alimentação, aumentar o desgaste das nossas sessões duras de treino, levar um tempo para a família e abdicar de eventos sociais, faz parte da nossa vida. O desafio vem quando você tem que juntar todas essas escolhas durante o dia e repeti-las durante dez semanas ou durante um ano inteiro, até a sua grande meta. O Ironman é uma grande meta que você não vai cumpri-la de um dia para o outro. Você precisa de dedicar tempo e a fazer todas essas escolhas, boas escolhas, até o dia da largada, durante a prova e até você cruzar a linha de chegada. Mesmo quando as coisas não saem como planejado, você não pode chegar, abandonar tudo e ir para uma próxima prova na próxima semana. Porque o Ironman exige tempo, exige dedicação, recuperação e paciência. O meu maior desafio durante as sessões de treino é sempre me manter altamente focado no que eu tenho que desenvolver naquela sessão de treino. Então, se eu tenho que executar em uma determinada zona de potência, ou em um determinado pace, ou em uma determinada velocidade, eu não posso estar pensando em mais nada, eu não posso ter interferências externas, porque tudo isso me tira energia e me tira uma boa performance naquela sessão. O estado de ansiedade antes da prova, acho que ela faz parte do processo. Todo guerreiro, antes de uma luta, ele fica em estado de alerta, em estado de sobrevivência. Eu acho que isso faz parte da essência do ser humano, de sobreviver. E quando a gente vai competir, se alinha ali na linha de largada, a gente realmente está nesse mode de guerra, de dar o nosso melhor, e de sobreviver àquela batalha e cruzar a linha de chegada da melhor maneira possível. O mais importante para mim durante uma prova é me manter focado na meta, no plano que eu executei, que eu planejei junto com o meu treinador. Porque você tem várias interferências externas dos adversários, do clima, você tem que fazer boas escolhas durante todo o dia da prova, durante as oito horas de prova, e mesmo assim se manter focado e saber que você está indo na direção de execução da sua meta. Ao final, independente do tamanho do seu desafio, sempre deve ser encarado como algo positivo. Você vai sair de um ponto A e vai chegar em um ponto B, depois que você passar por esse objetivo. Resumindo, você vai se tornar uma pessoa melhor, ou a melhor versão de você mesmo, após superar aquele desafio. Então, sonhe grande, desafie-se e não tenha medo de falhar.